Foi lançado o Programa de Ação na Segurança, o PAS, com medidas para controle de armas, combate à violência nas escolas e proteção da região amazônica. São mais de 3 bilhões de reais em investimentos. O Programa de Ação na Segurança destina 170 milhões de reais para medidas de prevenção nas escolas, como patrulhas e rondas das polícias militares ou das guardas civis municipais e para a capacitação de profissionais de segurança que atuam com crianças e adolescentes. Além disso, inclui um projeto de lei para tornar a violência contra escolas crime hediondo. Lançado pelo governo federal durante evento no Palácio do Planalto, o PAS traz outras medidas. Ele antecipa os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados e o Distrito Federal, que este ano somam mais de um bilhão de reais. Também institui o Plano Amazônia Segurança e Soberania, que vai contar com um investimento de 2 bilhões de reais. Esse dinheiro vai ser usado, por exemplo, para a infraestrutura e a compra de equipamentos de segurança nos estados da Amazônia Legal. Além dessas medidas, foi anunciada a expansão do combate ao crime organizado com investimento de 100 milhões de reais e lançado o edital para a seleção de projetos culturais para atender o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE 2. A cultura é uma forma de disputar com o mundo do crime a juventude brasileira. O programa também inclui projetos de lei para endurecer o combate a crimes contra a democracia e um novo decreto sobre o controle de armas, que reduz o acesso de civis a armamentos e munições. Antes, para a defesa pessoal, eram permitidas até quatro armas, sem precisar comprovar efetiva necessidade, e até 200 munições por arma e por ano. Agora serão permitidas duas armas, com comprovação de efetiva necessidade, e no máximo 50 munições por arma a cada ano. Os caçadores, que podiam ter até 30 armas, agora poderão ter seis, e vão precisar de autorização do IBAMA. Já os colecionadores, que antes podiam ter cinco armas de cada modelo, vão poder ter uma de cada modelo. As automáticas e de calibre de uso restrito continuam proibidas. Os atiradores desportivos, que podiam ter até 60 armas, sendo 30 de uso restrito, foram divididos em três níveis, com limite de participação em treinamentos ou competições em clubes de tiro, e restrição do uso de armas, que variam de até quatro a, no máximo, 16 armas de fogo. Os clubes de tiro só vão poder funcionar das seis horas da manhã às dez da noite, e os atiradores esportivos só poderão viajar para competições com a arma sem munição. E algumas armas, como as pistolas 9mm e .40, voltam a ser de uso restrito das forças de segurança. O que está acontecendo aqui é um passo extremamente importante. Não será o primeiro e nem será o último. A gente vai continuar cuidando da sociedade brasileira, como ela imagina que a gente deva cuidar. com muita paz, com muita tranquilidade, mas, ao mesmo tempo, com muita segurança.